Estou descendo a serra do Cavernoso, serrinha aqui do Cavernoso, aqui MR-277, hoje é o dia 17 do 7 de 2024. Passou um pouco entre as 8 horas da manhã, estamos, graças a Deus, sem qualquer tipo de água caindo no céu, não tem garoa, não tem chuvisco, não tem chuva, até olhando para o céu, falando em céu, está um céu muito bonito, um céu de, não é de algodão, mas é um céu pintado aí, que coisa mais, olha lá. Que coisa mais linda. Eu já, eu nunca tinha, eu nunca tinha, eu nunca, até dois meses atrás eu nunca tive essa experiência de estar por cima disso, é a coisa mais bonita que eu vi na minha vida, estar por cima disso. Está por cima das nuvens, é muito bonito, gente. Eu já tinha ido lá em cima muitas vezes, em sonho, sabe, mas é muito mais do que você pode sonhar. Muitas vezes eu imaginava, como é que é o pano, que dia, que jeito, será que um dia eu vou conseguir? E até não foi caro, foi bem baratinho. Que experiência. Você que está aí do outro lado, não, não deixe de fazer isso antes de morrer, hein. Em vida, se desce, se presente, nem que você faça um batidão, um vai e volta, de um lugar a outro. Eu fui em tempo limpo e voltei em tempo assim, pessoal, você tem que tentar fazer isso, limpo é bonito, mas você estar por cima das nuvens é uma coisa que você não tem ideia. É uma coisa maravilhosa. Deus, Deus, olha, Deus fez muito bonito aqui embaixo, mas lá por cima também é muito bonito, muito bonito. Candó e Paraná, pessoal. Estamos aqui sobrevoando com, em solo, em solo firme, né, sobrevoando. Tapetão aqui no pano, tapetão preto, ó. Olha lá, pessoal, olha pro céu que coisa maravilhosa. Pena que, aqui pela tela do celular, pela câmera do celular, não vai dar um, mostrar realmente o que eu estou vendo. Ao vivo e agora isso é muito mais bonito, presencialmente é muito mais bonito. Ah, vou registrando aí, vou compartilhando com quem está aí do outro lado. Quarta-feira, alguém sempre vai ver, né, eu às vezes, eu revejo em casa e é bom recordar, é bom relembrar. Quarta-feira, né, bem no mês, no meio do mês de julho, terminando o dia de hoje, vai ter mais 14 dias pela frente. 14 dias de julho, 14 dias julinos, depois é, aí depois chega o mês do cachorro louco, sei lá por que fornece esse apelido, né. Antigamente falavam que mês de agosto nem se corta cabelo, mesmo que estava, ou que ideia que tinham os nomes, né. Olha aí, pessoal, que lugar bonito. Tá vendo essa árvore grande, 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 bonita aí, ó. Uma árvore de madeira bem vermelha, mão no joleiro. Essas aí fazem lenha dela e fazem também palanque. Pensa numa madeira vermelhona. Vermelha, mas vermelha mesmo, dura. E ela gosta, assim, geralmente aqui, nessa região tem muito, né, ela gosta muito de... De ficar, de ela, a maioria delas está em um lugar que tem muita rocha, muita pedra. Não parece, mas uma vez por ano ela dá uma florzinha, daí dá uma sementinha. Pessoal, quem anda pela BR-277 e quem não anda, é o que eu digo. Eu vou falar, se você passa por aqui e nunca observou, essa curva aqui, ela não é tão perigosa, mas é a curva que eu tenho mais medo na BR-277. Indiscutivelmente. Você só veja uma coisa, é uma terceira pista vindo de lá pra cá, bem no cotovelo e... O que eu não quero passar é... No momento que tem dois subindo e eu descendo, ou eu subindo e sendo apodado, ou eu apodando e ter um descendo. Ali, passando três, no mesmo momento, é... Dá um frio, viu? Dá uma piada, dá muito medo. Principalmente se tiver... Foram em carretas. Principalmente se for em carretas... É... Duas carretas. Nove eixo. Aquelas compridonas. Nossa, aí... Aí... Aí dá muito medo. Eu acho que ali a concessionária que vão pegar isso aqui. Aí, pessoal. Aqui é a ponta do Rio Cavernoso. O que que teve aquele tiroteio ontem? É um rio não muito grande, sabe? Não muito grande, mas se eu não me engano... É duas ou três usinas... Pequenas usinas hidrelétricas tem aí pra baixo. Duas é certeza. Não sei se não é três já. Eu acho que a concessionária ali deveria de... Alargar essa... É... Dar um jeito de alargar a pista. Não muito, mas largar uma manhã uns... Cinquenta centímetros. Engordando essa faixa amarela, sabe? Aí eu acho que daria a segurança necessária... Naquela curva lá do... Do 412. É um pequeno investimento que eles poderiam estar fazendo ali. E poderiam estar evitando futuros acidentes. Já deu muito acidente ali. E... Nunca vou falar que a causa é aquilo ali. Mas... Mas... Se tivesse uma segurança sendo ofertada... Oferecida a mais pra quem tá trafegando... Eu acredito que poderia ter evitado muitos acidentes. Ali tá alimentando a... A chance... De ter acidente. Ali tá contribuindo pra aquilo ali... Acontecer de dar acidente. O problema é que um dia pode dar um acidente muito feio, né? Sei lá. Eu não sou engenheiro, não sou nada. Mas já tenho tempo de vida pra perceber que... Que os engenheiros de hoje... Os responsáveis não tão nem aí, né? Estudaram pra quê, né? Os engenheiros responsáveis por isso. Não tô falando. Os engenheiros devem estar aqui. Os caras chegam aqui, ganham pra isso. Teve 25 anos de concessão de pedágio. E não fizeram nada. Isso é muito... Isso é muito ruim. Se um dia alguém escutar isso aí... E... É... Amigo ou parente, alguém que foi engenheiro aqui, ó... Pode puxar a orelha. Porque... Se... Se eu fosse eu, eu falava... Não... Vamos deixar de fazer uma obra lá em tal lugar... E vamos fazer isso. Uma obra... Às vezes tem lugar que eles fazem obra, pessoal... Vamos recapar... Tem lugar que fazem recapeamento, fazinho, né? É... Quando tava com o pedra aljado... É... Uma... Recapava daqui a meio ano, tava recapando de novo. Sem utilidade nenhuma. Olha ali, ó. Um animal morto. Eu tô falando isso porque eu via isso. Eu via isso, então... Se tava passando ali, tinha uma barreira. Daqui a pouco, não dava meio ano... Barreira de novo no mesmo lugar. Sem motivo nenhum. Pista... Ni... Plana, bonita. Sem buraco. Não sei se queriam... Mostrar... Que tava sendo feito. Mostrar que... Mostrar que tinha... Tavam fazendo algum serviço. Aqui nós... Tamos quase no finalzinho da serra do outro lado aqui, ó. Que já é Cantagalo, pessoal. Quando nós passamos ali a... A ponta do Rio Pravernoso já era... Já virou o Cantagalo. A ponta do Rio Pravernoso já era... E o Cantagalo já era... A ponta do Rio Pravernoso já era... A ponta do Rio Pravernoso já era... O que é que tá subindo aí? Deus abençoe seu dia